Inscreva-se no meu canal! Todas as semanas tem um vídeo novo pra você! Era uma vez, no bosque, uma casa colorida A minha casa colorida é muito divertida Você pode brincar até o anoitecer Quando Roberto estava passeando pelo bosque e achou a casa colorida Oh, casa colorida! A minha casa colorida é a melhor coisa da vida Talvez você possa conhecer Que casa colorida! Que casa bonita! Oh, por favor, me deixe entrar em sua casa Se você quiser entrar na minha casa colorida Vai ter que acertar toda a pergunta que eu fizer Qual é a bola azul? A bola azul? Oh, eu não sei! Alguém pode me ajudar? Se você não sabe, então vai ter que estudar O azul que tem no céu é azul claro Também tem azul marinho, royal e até azul bebê Isso é bom você saber Agora eu sei! A minha casa colorida é muito divertida Você pode brincar até o anoitecer Tem muitos brinquedos Tem muitos segredos Que eu não conto pra você Oh, o céu está ficando avermelhado, meio escuro É que está anoitecendo, Lobo Berto E à noite o bosque pode ser perigoso Perigoso? Dizem que no bosque tem uma jiboia A jiboia que está com fome faz um ano que não come Se eu fosse você também estaria preocupado Oh, por favor, me deixe entrar em sua casa Se você quiser entrar na minha casa colorida Vai ter que acertar toda a pergunta que eu fizer Qual é a bola laranja? A bola laranja? Oh, eu não sei Alguém pode me ajudar? Se você não sabe, então vai ter que estudar Mistura o vermelho e o amarelo E assim a cor laranja aos poucos vai aparecer Isso é bom você saber A minha casa colorida é muito divertida Você pode brincar até anoitecer Tem muitos brinquedos Tem muitos segredos Que eu não conto pra você Se você quiser entrar na minha casa colorida Vai ter que acertar a pergunta que eu fizer Nossa, uma pergunta mais fácil, por favor Qual é a bola marrom? Oh, bola marrom! Oh, eu não sei Alguém pode me ajudar? Oh, se você não sabe, então vai ter que estudar Se você quiser entrar na minha casa colorida Oh, por favor Me deixe entrar em sua casa Me deixe entrar em sua casa Vai ter que acertar toda a pergunta que eu fizer Será que você pode fazer alguma pergunta fácil? Qual é a bola verde? A bola verde? Oh, oh, eu não sei Alguém pode me ajudar? Se você não sabe, então vai ter que estudar Eu sei O Roberto não foi dessa vez Quem sabe na próxima, né, amiguinhos? E vocês aí, já aprenderam as cores? Se não aprendeu, vai ter que estudar Inscreva-se no meu canal Todas as semanas tem um vídeo novo pra você